O ginásio do Olivar Lavarda ficou lotado para o confronto decisivo entre o Pato Futsal e o Galo de dois vizinhos. Com empate no jogo de ida, só a vitória interessava aos times para fugir das penalidades. Com bola rolando, o Pato tentou atacar logo no início. Neguinho criou boas chances. Mas foi o Galo que saiu na frente. Tom perdeu a bola. Luciano parou em Johnny, mas Neném fez dois vizinhos 1 a 0. Depois foi a vez de Neguinho perder a bola. Luquinhas avançou e tirou de Johnny. Dois vizinhos 2 a 0. O Pato não conseguia bater em gol e o primeiro tempo terminou 2 a 0 para o Galo. Na volta do intervalo, com um minuto, pênalti para o Pato. Neném tocou com o braço dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Robério. Mas o William defendeu. Na sequência, o Pato tinha escanteio. No passe de Di Maria para Joe, Neném roubou a bola e serviu Luciano. O camisa 88 passou por Neguinho e Johnny para fazer Galo 3 a 0. Faltando 14 minutos, Neguinho, em jogada pela direita, diminuiu neste chute 3 a 1. Jogada de velocidade do Pato. Tom serviu Thiago Gouveia para fazer o segundo 3 a 2. Faltando 8 minutos, o goleiro Rafael derrubou Tom dentro da área. Mais um pênalti para o Pato. Na cobrança, Neguinho empatou o jogo 3 a 3. O resultado levava o jogo para os pênaltis. Porém, mais uma vez o Pato errou. Tom inverteu a bola e o Wendel foi esperto para roubar. Ele avançou e fez 2 vizinhos 4 a 3. Com mais de 6 minutos pela frente, o Pato tentou. Usou o goleiro linha, mas o 2 vizinhos reforçou a marcação. O Pato não chegou a levar perigo para empatar o jogo. E com o apito final, Pato 3, 2 vizinhos 4. Pato eliminado do Paranaense. Falhamos, a gente sabe que falhou, que não pode falhar num momento desse. Assumir nossos erros, não tirando o mérito dos 2 vizinhos, mas a gente sabe que foi nas nossas falhas que eles fizeram os gols. Então, tentar corrigir isso para o que nos resta agora para o final do ano, que é a Liga Nacional. Já o 2 vizinhos avança para a semifinal, onde irá enfrentar o Marreco. Esse jogo foi um jogo para ficar na história. Fizemos um jogo excelente. Sabia que era da dificuldade que ia jogar aqui no Lavarda contra a equipe do Pato, jogadores de qualidade. E buscamos a vitória o jogo todo. A gente não veio aqui para ir para os pênis para fazer um jogo covarde. Eu acredito que a gente fez um jogo de igual para igual com a equipe do Pato. E conseguimos a classificação. Está de parabéns toda a equipe do Galo Futsal.